Sejam bem-vindos novamente ao meu canal e pra quem ainda não é inscrito, por favor se inscreve porque essa é a única forma, você interagindo com esses negocinhos de escrever, dar joinha, dar comentário é a única maneira que o algoritmo entende que você quer continuar vendo os meus vídeos, então por favor me ajude E antes de entrar no assunto do vídeo, se você gosta de tecnologia e nerdice, lá no Easy Mode que é o meu canal secundário pra falar sobre esses assuntos eu acabei de resenhar o X-Max, que é uma TV Box que roda Android pra você jogar joguinhos antigos na sua TV é muito bacana, eu realmente fiquei muito impressionado, o preço é bastante acessível então corre lá, os links vão estar na descrição mas enfim, vamos ao assunto do vídeo de hoje eu vou te falar que a essa altura do campeonato, o duplipensar que é comum aos apoiadores desse governo de Jair Messias Bolsonaro, que eu não posso mais falar sem partido, eles mataram minha piada finalmente ele encontrou algum partido que aceita esse filho da puta foram três anos de duplipensar, coisas sendo ditas e depois desditas tipo, não tem consistência nenhuma, não tem nenhum tipo de coerência intelectual nas coisas que vem desse governo é maluquice plena a essa altura do campeonato, a gente já tá até um pouco acostumado até, talvez eu diria, tristemente mas aconteceu uma aí recente que ainda conseguiu me surpreender o que rolou foi o seguinte, a revista Time e lembre desse nome porque aparentemente os bolsonaristas têm muita dificuldade com esse nome da revista a revista Time todo ano faz uma matéria em que ela destaca a personalidade do ano a pessoa que mais se destacou nas notícias, que mais impactou o mundo é importante ressaltar que isso não quer necessariamente representar endosso daquela pessoa uma pessoa notória não quer necessariamente dizer que isso é algo positivo tanto é que Stalin e Hitler já foram escolhidos como a personalidade do ano nessa revista o que aconteceu é que nesse ano, acho que pela terceira vez consecutiva o presidente Bolsonaro era uma das pessoas que estavam concorrendo na categoria de enquete popular o voto que eles abrem pra internet basicamente eles têm a decisão editorial deles, eles vão escrever uma matéria sobre a pessoa que eles escolheram mesmo e aí pouco tempo antes da matéria sair, essa matéria a propósito já tinha sido escrita tipicamente semanas ou até meses antes e aí logo antes da revista sair, pra movimentar, pra gerar aquele hype, o engajamento que é como a gente chama hoje em dia nesse tempo de rede social eles abrem essa enquete porque eles sabem que pessoas vão lá furiosamente tentar alavancar as suas personalidades favoritas geralmente é o fandom de uma Rihanna da vida, alguma personalidade assim, alguma banda de K-pop, alguma coisa assim isso é ótimo porque as pessoas vão ficar divulgando a campanha, divulgando a revista e vão depois querer conferir se a pessoa que eles escolheram acabou ganhando o título, né? eu já sou muito ciente desse fanatismo que a bolha bolsonarista tem por enquetes parte de mim pensa que é porque eles em algum nível entendem que essa é a única coisa que o Bolsonaro ainda ganha realmente e aí por isso eles se engajam nisso eu mesmo já me diverti bastante aqui na internet criando enquetes que eram escritas pra provocar os bolsonaristas eles fisgam a isca toda vez porque eles são obcecados em ganhar esse tipo de enquete mas o outro lado eu adalento às vezes que na verdade é porque essa ideia de ganhar essas enquetes na internet ajuda muito a narrativa de que o presidente na verdade tem muito apoio popular e é a mídia e o sistema que tá contra ele isso vai ajudar bastante em 2022 se ele resolver que a tática do Trump de alegar fraude eleitoral realmente vale a pena é possível que ele faça isso, tá vendo? eu fui e ganhei aquela enquete lá, ganhei aquela outra enquete, ganhei a enquete do Zinobre e aí como é que eu perdi nas urnas? impossível é sempre difícil determinar se a maluquice desse movimento bolsonarista é só insanidade ou é realmente um método porque até chamar de método, por mais que realmente pareça, é dar muito crédito mas enfim, o legal foi a reação das personalidades bolsonaristas aliás, não, a reação do próprio Bolsonaro numa entrevista recente ele falou que ele não fez campanha ele não pediu voto, isso é a vontade do povo a base dele que realmente é muito volumosa e é a vontade dos caras, né? só que ele esqueceu que alguns dias antes dessa entrevista ele fez essa live aqui e aqui agora, a imprensa brasileira revista Times tá fazendo aí uma enquete como faz aí há décadas personalidade do ano são 100 pessoas eu estive entre as 100 pessoas em 2019 e 2020 e agora em 2021 estamos liderando então eu agradeço quem votou em mim quem não votou, eu peço que entra no site da Times e voto quem não votou tem a oportunidade aí de votar nessa possível personalidade do ano o cara somente, velho, ele fala a primeira coisa que vem na cabeça é que seja conveniente se for politicamente conveniente ele fala isso e aí se for mentira, foda-se porque os seus apoiadores não cobram coerência dele é, de certa forma, muito fácil ser um líder assim quando as pessoas simplesmente não te cobram e passam pano pra tudo que você faz todas as incoerências, todas as mentiras, todas as omissões é foda parece uma seita, realmente você tenta explicar isso eu tento explicar isso pro meu tio bolsonarista você acha que ele vai me ouvir? ele me xinga, ele me chama de esquerdista maconheiro vagabundo sendo que eu só sou uma dessas coisas a Carla Zambelli que é capax oficial do presidente e nas horas vagas deputada federal também foi uma das que se pronunciou feliz porque o presidente tinha ganho foi eleito com personalidade do ano da revista Time você percebe isso que esses caras, eles ficam alternando entre achar a Time sem credibilidade e, ah, qualquer um pode ser eleito nesse negócio aí e eles ficam indo e voltando quando é alguém que eles não gostam que é eleito como personalidade do ano como foi que aconteceu em 2019 quando a Greta Thunberg que é uma ativista climática europeia foi eleita como personalidade do ano todos esses caras de sempre ficaram lá xilicando ah, isso aí não significa nada essa revista já perdeu credibilidade a tal da Bia Kicis se pronunciou dessa forma a Carla Zambelli o Rodrigo Constantino que agora veio esfregar na cara do Guga Mafra que é um comentarista político que mora nos Estados Unidos brasileiro que o Bolsonaro tinha sido eleito nessa enquete aí o Guga teve que mostrar esfregar na cara dele que, mano, isso aí não significa nada essa enquete é aberta pro público qualquer pessoa pode votar você não precisa nem ser assinante da revista é só uma enquete pra ver a opinião do público e você mesmo sabe disso porque em 2019 quando a Greta ganhou você tentou lembrar pra todo mundo que essa revista não significa nada que essa eleição é completamente irrelevante até Stalin e Hitler já ganharam foda-se isso aí mas aí quando é o lado deles que ganham subitamente eles esquecem dessas críticas e agora eles colocam isso como se fosse realmente uma medalha de honra ao mérito sabe aquela criança que desdenha o que ela não pode ter? eles são crians quanto mais olha quanto mais você presta atenção no comportamento típico do bolsonarista tem um ímpeto meio poeril de querer ganhar a qualquer custo de não debater a ideia só partir pro confronto pro xingamento pra petulância esse negócio de ficar desdenhando uma coisa que você queria e aí você não consegue quando você não consegue você desdenha e quando você consegue agora sim é realmente prova de relevância de mérito a B aqui esse intuito é o seguinte o presidente Jair Bolsonaro é eleito a personalidade do ano da revista Times qual é a dificuldade desses caras de entender que o nome da revista é Time especialmente quando ela colocou um print de uma montagem que carrega o título da revista bem no topo Time o nome da revista é Time não é Times com quase 9 milhões de votos mais do que o segundo colocado a Bia Kicis que a propósito foi procuradora do Distrito Federal por 24 anos essa mulher que atualmente é deputada federal foi procuradora esse é o calibre de pessoas que estão regendo a vida dos brasileiros ela não sabe o nome da revista claramente não sabe de nada a reação não sabe de porra nenhuma aí ela fala com quase 9 milhões de votos mais do que o segundo colocado em toda competição quem ganha teve mais votos mais pontos mais gols do que o segundo colocado isso é óbvio mas eu fiquei em dúvida será que ela é tão burra dessa forma o que ela está querendo dizer aí eu fui dar uma eu fui fazer o que esses caras geralmente não fazem eu fui ler a matéria ler a pesquisa ler a metodologia da enquete e os seus resultados o que eu descobri lendo o site da revista é que o Bolsonaro ganhou aproximadamente 24% dos mais ou menos 9 milhões de votos totais que a enquete gerou você vê que a Bia Kicis ela não fala isso ela fala que ele recebeu 9 milhões de votos basicamente ela está alegando que ele recebeu todos os votos que foram dados para o negócio foi para o Bolsonaro em vez de apenas 24% dos votos o Trump por outro lado teve menos de ele teve menos da metade disso então eu acho que o que ela quis concatenar aí é que o Bolsonaro estava muito acima do segundo colocado mas ela carece ela não sabe se expressar bem ela fala com quase 9 milhões de votos mais do que o segundo colocado peraí mano que eu estou agora eu estou incrédulo na minha própria pesquisa ela foi procuradora mesmo deixa eu ver aqui Bia Kicis será que eu estou bloqueada já por ela? estou bloqueada por quase todo o grande núcleo de Bolsonaro isso ela não bloqueou ainda vamos lá procuradora do Distrito Federal por 24 anos deputada federal a mulher ela não sabe o nome da revista que ela está citando sendo que ela está colocando uma imagem da revista com o título lá no topo ela não entende a metodologia do que ela está propagando ela não quer saber nada passa por ela que Bolsonaro ganhou pronto ela monta fala qualquer coisa lá e joga eu sou apenas eu já falei isso um milhão de vezes aqui nesse canal eu sou apenas um youtuber que fala de games tecnologia e filmes e tretas de internet eu tenho mais cuidado com as coisas que eu comunico se eu falo algo que está flagrantemente errado eu apago o tweet eu ofereço uma errada porque é vergonhoso quando você está errado só que pessoas essa galera transformou está errado e simplesmente não aceitar nunca não corrigir nunca emitir uma errada não se retratar isso é um caminho de carreira para eles não importa quantas pessoas falaram para ela que ele não ganhou com nove milhões de votos o nome da revista é Time e não Times ele não foi eleito pela revista é uma enquete popular que qualquer pessoa pode votar quando não requer CPF Bolsonaro ganha todas as eleições me surpreende muito que em vez de o lance da urna eletrônica ele não queria era simplesmente se tornar mais fácil para votar não precisa de carteira de motorista não precisa de diretor só entra e vota eu vou te falar que daqui para 2022 de repente essa é a nova plataforma dele porque quando não requer verificação de usuário ele ganha tudo é sensacional isso aí enfim eu não sei nem o que pensar quando eu vejo esses caras que são claramente ou muito burros ou muito mal intencionados que mentem sem qualquer pudor quando eu vejo que o país está na mão desses caras eu me pergunto como é que alguém esperava algo diferente em 2015 eu acho quando rolou aquele vexame do Bolsonaro provocando o Jean Wyllys no avião ele queria criar um confronto para se vitimizar o Jean Wyllys apenas levantou do assento e procurou um outro lugar porque ele não queria confusão então naquele momento ele se comportou com uma pessoa mais madura em vez de criar caso, barraco dentro do avião no meio de todo mundo tumultou na situação ele só viu uma pessoa desagradável levantou e saiu é a coisa certa a se fazer o Bolsonaro insatisfeito com isso continuou filmando lá falando sozinho e depois foi para o Facebook onde ele escreveu um textão lá se vitimizando na ocasião eu fiz um vídeo em que eu falava esse cara é claramente mentiroso ele é oportunista ele é aproveitador e tal isso era óbvio isso estava escancarado lá atrás seja extremamente cético com alguém que mente na sua cara não importa a afiliação partidária não importa a orientação sexual se o cara está lá uma história que está documentada em vídeo e o fela da puta mente sobre isso na sua cara desconfie muito dessa pessoa não houve intolerância discriminação metropia porra nenhuma maluco você fala que bateria no próprio filho gay porque isso cura gays você chega provocando filmando um maluco que está lá sentado na dele e se o cara simplesmente sai de onde ele está e vai para o lado para evitar o conflito para evitar o atrito o cara está sendo intolerante porra ele tem que tolerar você chegar filmando a cara dele sem autorização com clara intenção de obter uma reação dele porra você acha que o John Willis realmente se preocupa em sentar do lado de um heterossexual ou será porque você chega na situação claramente tentando arrancar uma reação dele você chegou filmando porra não foi surpreendente porra nenhuma na verdade a surpresa que o Bolsonaro teve é que o John Willis não falou nada não se manifestou de forma alguma não deu escândalo não saiu no tapa nada ele se levantou e foi para o lado e aí por isso o Bolsonaro não conseguiu aquela reação porque o que o Bolsonaro queria maluco era um escândalo ali dentro para que ele pudesse aparentar como um cara equilibrado na situação sabe qual é? como não rolou ele teve que tentar fazer colar essa história de heterofobia então eu não deveria me surpreender que a sua base é toda montada em cima disso de desonestidade vitimização de mentiras de exageros eles falam que nossa o Bolsonaro recebeu foi eleito pela revista Time recebeu 9 milhões de votos e aí quando você vai ver na realidade não foi bem assim mesma coisa no lance da motocicleta que eles insistiam que entrou no Guinness como a maior motocicleta do mundo e não era verdade também eles simplesmente se apoiam na mentira constantemente porque você tem num ponto no ponto mais alto os mentirosos conscientes que mentem como realmente um plano de carreira que tem aquilo como estratégia política e eles estão falando com um gado que tem zero senso crítico que nunca confirma nada até quando é um político que eu admiro quando ele fala alguma coisa eu vou atrás pra ver se isso é verdade mesmo e isso esse filtro falta completamente esses caras e é por isso que eles elegem as pessoas que eles elegem ou seja nosso país tá fudido mano tá fudido tchau 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 Tchau, tchau.